Você acha que a imprensa americana, ela é do jeito que é a imprensa? Porque a imprensa brasileira, eu não sinto nela que ela tem lados. Se eu vou assistir uma Globo, se eu vou acompanhar qualquer jornalista brasileiro, eu não sinto um lado, eu sinto que o lado dele é o lado do dinheiro. Então, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse aberto um pouco as pernas para a Globo, dificilmente ele estaria sendo criticado do jeito que ele está. Nos Estados Unidos é desse jeito também? Tipo assim, é assim que você vê a imprensa brasileira também ou eu estou errado na análise? Eu discordo da tua análise. Ou seja, eu acho que se fosse isso, estava maravilhoso. Eu acho que se a imprensa brasileira fosse orientada por dinheiro, estava lindo. Estava lindo. É capitalismo. Show de bola. Vambora. Seja orientado pelo dinheiro. Agora, eu não acho que seja. Acho que a imprensa, tanto a brasileira quanto a americana, elas são orientadas por ideologia. Tem vários aspectos nessa ideologia. O primeiro deles é que os jornalistas, eles se enxergam como sacerdotes e uma classe superior. Eles se enxergam como o cara que tem que te explicar a realidade e garantir que você não forme uma opinião errada. E com isso, ele esconde os fatos que não favorecem a narrativa dele e superdimensionam os fatos que favorecem a narrativa deles. De verdade. Então, assim, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você pensa na Globo. A Globo vira e faz uma novela onde tem lá três núcleos gays, um trans, cinco pessoas fazendo incesto, um fazendo satanismo, o outro do ofilia. Óbvio que isso é uma impérbole. Aí você olha para o lado e fala assim, pô, eu conheço gay, mas não é todo mundo que eu conheço que é gay. A maioria das pessoas que eu conheço são héteros. Sei lá, 99% das pessoas, 95%, sei lá, 90%, não sei qual é o percentual. Mas as pessoas são héteros. A maioria das pessoas são religiosas, acreditam em Deus. A maioria das pessoas acreditam na família. Os pais amam seus filhos, os filhos amam seus pais. E os irmãos se amam. As pessoas gostam de estar juntas no Natal. As pessoas... Eu não sei mais qual é o percentual de cabeça do Brasil que é cristão. Mas é a imensa maioria. É a imensa maioria. Então você olha e fala assim, pô, eu não estou me sentindo representado ali. Porque ali é um recorte no Projac. E eu não estou fazendo censura, eu não sou, apesar de ser cristão, eu não sou o cristão que censura comportamento sexual. Eu acho que ser gay ou não ser gay é uma opção sexual de furo íntimo de cada um. Agora, você vai no Projac, é todo mundo gay, surubeiro, trans, não sei lá das quantas, lacrador, feminista. A pauta do Projac é diferente da pauta das pessoas. Aí, se eu sou o dono da Globo, eu olho e falo assim, pô, a minha novela está tomando um pau. da novela da Record. O que é a novela da Record? Ah, é uma história bíblica. Eu falo assim, pô, peraí. Vou fazer uma história bíblica. Pô, peraí. A maioria da população brasileira é cristã. Negra é conservador. Pô, o nego está deixando de assistir minha novela porque é tudo uma lacração. Se o negócio é dinheiro, pô, eu vou fazer uma história bíblica também. Isso é o normal do capitalismo. Você tem um produto. O teu produto não está tendo consumo. Você olha do concorrente. O concorrente está fazendo um produto que está tendo consumo. O que você vai fazer? Igual dele. Igual dele, pô. Vai copiar as partes dele. O que a Globo faz? Ela fala assim, não, eu acho que estava faltando um quinto núcleo trans nessa outra novela. Vamos botar mais... Acho que a gente lacrou pouco. Por quê? Porque no fundo, eles têm os sentimentos que falam assim, é que a sociedade brasileira não é assim porque eles são ignorantes. Eles ainda estão presos nesse cristianismo. Eles ainda estão presos nessas noções. A gente precisa educá-los. E o jornalista é igual. Se fosse grana, estava ótimo, mas não é. É sacerdócio de dizer nós somos os evoluídos que temos que explicar a realidade para a sociedade. E se eles não se enxergam com essa visão, que aí eu não quero entrar em filosofia, mas com essa visão pós-moderna, neomarxista, eles estão errados. Eles não entendem o que eles estão vendo. Então, por isso que vem o YouTube e as redes sociais, é a mesma coisa. No fundo, é uma classe que se acha inteligente pra caramba, donos da verdade, e que querem calar nós, as pessoas comuns, que somos a maioria, atrasados. Eles querem fazer isso do alto do manto da isenção. Então, eles têm... Eu botei aquela foto clássica ali com todo mundo da Globo e da Repórter. Ah, eu vi. E dando aquela selfie com a Dilma, né? Aquela foto clássica. A minha foto com o Eduardo Bolsonaro não está escondida, está no meu perfil. Está lá. Todo mundo sabe. Não tem surpresa. Então, as minhas fotos com o Donald Trump estão no meu perfil. Agora, posto isso, eu vou colocar a realidade da melhor forma que eu puder. Eu estava criticando a política de imigração do Donald Trump. Não concorda comigo? Problema nenhum. Debate? Vamos lá. Senta na minha frente e me explica, me mostra que eu estou errado. E a minha forma é sempre traçar a realidade. Joga os fatos. Joga os fatos. Discorda de mim? Mostra onde é que os meus fatos estão errados. Joga os fatos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti